Mola para o Palmeiras no campo de ataque, o jogo recomeça. 53, 53 minutos e meio, levantamento para a área. Olha o Palmeiras, olha o gol do título! Gol! Gol do Palmeiras, gol do Palmeiras, gol do bicampeonato, gol do Breno Lopes, gol do título, gol do bi, Breno Lopes. É gol do Palmeiras, é o gol do sonho do bicampeonato, na bola levantada na área, na maneira mais dramática possível. Breno Lopes de cabeça, para enlouquecer essa nação de verde no Brasil inteiro. O verde é a cor da esperança, no momento em que o mundo precisa de esperança. A esperança verde jamais morreu, sempre esteve viva na cabeça do Bruno Lopes. Breno Lopes, Breno Lopes, no cruzamento do Rony, Breno Lopes de cabeça, para enlouquecer a nação verde. Gol do Palmeiras, gol do bicampeonato, 1 para o Palmeiras, 0 para o Santos, Alexandre Pretzel. Iluminado, ele foi contratado do Juventude, perdeu vários gols lá na Copa do Brasil, mas apareceu bem no Ju. E agora ele entra, vem sendo aproveitado pelo Abel Ferreira e cabeceia cirurgicamente, em cima do Pará, eu acredito. E vencendo a marcação e cabeceia por cima do goleiro Jones. Gol de centroavante, ele não é centroavante, mas estava posicionado para isso. Iluminado Abel Ferreira, iluminado Breno Lopes, o Palmeiras conquistando o seu segundo título da América do Juventude. O gol do herói improvável, o gol de Breno Lopes, que enlouquece essa mação verde. O bicampeonato está pintando, a obsessão está virando realidade. 55 minutos, o relógio já ia bater 55 minutos. Breno Lopes para o mano do Palmeiras. E agora é o seguinte, tem tempo ainda, porque essa confusão, ela acontece nos acréscimos. Agora o Palmeiras também vai mudar, o Felipe Melo vai entrar, o Santos também muda. O Santos vai colocar a gente na área também, o Bruno Marques entrou, Pretzel. No lugar do Pará, o Bruno Marques vai para a lateral direita, sai o Pará, o Bruno Marques senta, bate bola na área do Palmeiras agora, vai dominar e jogar bola na área do Palmeiras. O Felipe Melo vai entrar também, para conter essa bola aérea, porque ele é bom para descer. Felipe Melo vem aí, também vai entrar no Palmeiras. Está dando o Verdão, gol do Breno Lopes. Estou vendo essa mação ao viver de enlouquecida. Estou vendo esse sonho do bicampeonato finalmente acontecer. No ano mais desafiador para a história do futebol e para a história do Palmeiras. No ano difícil de pandemia, no ano de enxugamento de orçamento, no ano em que os meninos vão ganhando espaço, no ano de troca de técnico, no ano de aposta do Abel Ferreira, no treinador português que chega e em pouco tempo vai fazendo o Palmeiras crescer. Degrau a degrau, jogo a jogo, até a grande decisão. Breno Lopes está fazendo o gol do título. Eu sei que tem palmeirense com lágrimas correndo agora, mas tem jogo ainda. Eu sei que tem Santista agora, tenso, olhando para ver quanto tempo ainda tem de jogo. Porque tem esperança, porque esse Santos já escalou montanhas que pareciam impossíveis nessa Libertadores. O jogo vai recomeçar. Vamos ver quantos minutos o árbitro ainda vai dar de jogo. Saída de bola para o Santos. Saída de bola para o Santos. O jogo já recomeça e o Santos vai uma saída em bloco. Vai com todo mundo para o ataque. É Marinho para a bola. Levantou, levantou mal. Afasta Felipe Melo, dá um chutão. Afasta Felipe Melo. Tem jogo ainda, tem jogo ainda. Estamos no minuto 102. Banco do Palmeiras que é atrás do campo. Bruno Marques de cabeça. Subiu, vai sobrar. Na área. O Santos insiste, deu uma puxadinha. O Veríssimo virou atacante. Chamou para o drible. Ainda Veríssimo. Levou para o cruzamento. Afasta a defesa. Vai ter estourada. Bate por último no jogador do Santos. E sai, bateu por último no Wellington. Tinho. Pode ser. E o Felipe Melo no lugar de quem, mestre? Me confirma, por favor. Rony. Rony. Felipe Melo no lugar do Rony. Felipe Melo no lugar do Rony. As mudanças que o Palmeiras fez logo depois do gol. Opa, tem falta e vai ter cartão. E talvez seja vermelho. Vamos ver. Jogador do Santos. Entrada dura. Vamos ver. Amarelo para o Alisson. Confere, Pretzel. Confere. Amarelo para o Alisson. Chegar na ruta em cima do jornalismo do Palmeiras. E agora aquela pressão em cima do arco que faz uma arbitragem, na minha opinião, irretocável. Irretocável a arbitragem do Patrício Mosturo até agora. Mas que herói improvável o Breno Lopes, hein? Vem do Zucantucci e decide a Libertadores, por enquanto. Breno Lopes. O gol do título é dele, por enquanto. Breno Lopes para o Palmeiras. Tem falta do Alisson. Ele larga o cotovelo ali na altura da nuca do Luiz Adriano. Tem falta para o Palmeiras. É contagem regressiva. A nação ao viver de enlouquecida no Brasil inteiro. A nação ao viver de espera do tanto por esse momento. Desde 1999. Foram anos de espera. Foram anos de obsessão. A obsessão está virando realidade. O Bi da América está pintando para o Palmeiras. Você, palmeirense, conta os segundos no relógio. Conta os segundos nos dedos. Conta cada segundo no seu coração. Ao viver de coração que vai pulsando nesse momento. Falta pouco para o Bi. Falta pouco para a festa do Bi. Felipe Melo no campo de ataque e joga para fora. O Santos ainda quer jogo. Vai terminar no Maracanã. A obsessão está virando realidade para o Palmeiras. O Santos agora precisa de um milagre para levar para a prorrogação. Alain Pereu tira de cabeça. Rebote do Felipe Melo. Vai terminar o jogo. Vai ter festa verde nesse Brasil inteiro. O verde da esperança. O verde da América. O verde do campeão. É bi campeão. É bi campeão. Indo do Palmeiras. Bi campeão da América. A obsessão virou realidade. A obsessão te levou para o topo da América, Palmeiras. A América é verde. A esperança é verde. O Palmeiras é bi campeão da Libertadores da América. Sabe bem o que vem pela frente. Que a pureza do velho nada. E o Palmeiras é bi campeão.